Aí pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos ao canal Luiz Tutoriais. Hoje eu vou estar ensinando para vocês como configurar a internet na rede da Unitel em Angola. Primeiramente vocês vão estar clicando aqui em todas as aplicações, entrando em definições. Após terem clicado em definições, cliquem aqui em rede e internet. Agora nenhum pouco, rede móvel e aqui em pontos de acesso ou APN. No meu caso aqui já tem uma, mas eu vou estar mostrando para vocês, fazer uma nova. Vamos pegar aqui, clicar no sinal de mais que fica nesse canto. Em nome, vamos escrever Unitel, primeira letra maiúscula, acesso. Em APN, vamos escrever internet.unitel.co.ao Vamos pular o proxy na porta, vamos clicar aqui em porta 80. Dar em OK. No lado direito, lado superior direito, nesses três pontos, clicaremos em guardar. Após termos guardado, como vem aqui, vou ativá-la. Acabei de ativar, descer e ligar a rede móvel. Espera um pouco e aqui está, a rede liga imediatamente. Então, se gostaram do vídeo, já vão clicando no gostei, subscrevam e ativem as notificações. Obrigado.